O meu olá pra você que está hoje aqui comigo nessa videoaula, porque hoje eu vou ensinar pra você uma coisa muito importante, uma coisa muito interessante, que é restaurar o Internet Explorer. O Internet Explorer que é um dos navegadores muito usados hoje, um dos mais usados hoje em dia, até hoje, né? O Internet Explorer é muito antigo, mas ainda é muito usado e muito compatível, por isso ainda é usado. Então, mas só que, como ele é muito usado, existem muitas coisas que atrapalham ele, que estragam ele e que causam erros nele. Então, ao longo do tempo, ele vai enchendo, vai começando a gravar e vai ficando meio chato, vai aparecendo coisas que não eram dele. E assim eu vou mostrar pra vocês como acabar com tudo isso de uma vez só, de uma maneira simples, fácil e rápida. Isso não importando a versão do Internet Explorer, então não importando o seu Windows. Então, eu vou mostrar pra vocês agora, ok? Simplesmente, abra o seu Internet Explorer. O meu é 9, mas pode ser 7, 6, a versão que for, não importa. E dentro do Internet Explorer, caso não apareça ferramentas e tal, você vai clicar, apertar a tecla Alt. Então, vai em Ferramentas, Opções na Internet, Avançadas. E embaixo de tudo aqui, tem o botão Redefinir. Clique em Redefinir. No Internet Explorer vai aparecer isso aqui, mas nos outros não vai aparecer, não tem problema. Você vai direto pra redefinir. Mas aqui no Internet Explorer Nova, você vai clicar na caixinha Excluir, Configurações Fissuais, e vai clicar em Redefinir. Deu certinho tudo, tá pronto. Clique em Fechar. Fecha o Internet Explorer. Abra de novo. E o seu Internet Explorer vai estar completamente novo, zerado e pronto pra uso. Isso corrige aquele erro que fica não enviar. Isso corrige aquelas barrinhas que fica aqui enchendo a paciência, que merece. E isso deixa ele um pouco mais rápido. Então, pessoal, hoje essa foi a videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com a gente, entrem no nosso site e até a próxima.